Eu tenho a força, sou invencível, vamos a mim... Eu vou fazer a coisa, eu vou fazer a coisa, eu vou fazer a coisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Ana Laura foi a que fez mais rápido, mas nós percebemos na hora do jogo que ela começou já em cima do banco. Como vocês podem ver, o José Neto percebeu e ele está explicando isso aí. E por esse motivo, ela vai começar de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.